A República de Angola e a República Popular da China cooperam nos domínios económico e financeiro desde 2002. Uma cooperação que tem resultados positivos e que tem contribuído para a reconstrução e o desenvolvimento do nosso país. Gão Qixiang, no final do encontro com o Presidente da República, anunciou que dentro de meses haverá um encontro de delegações de ambos os estados ao mais alto nível. Nós vamos promover este ano mais visitas importantes de China agora ou Angola para a China. Estamos em uma fase muito importante, tanto para a Angola como para a China, de como promover e elevar o nível de cooperação China e Angola. Angola tornou-se um dos principais parceiros comerciais da China em África. Cada ano, dependendo do nosso relacionamento, da nossa cooperação, os bancos estão de uma atitude muito positiva de fornecer crédito para apoiar essa cooperação desde o momento de agora. Angola candidatou-se a membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU para o próximo ano. O embaixador chinês diz que o seu país apoia também firmemente a pretensão de Angola. Isso já temos uma atitude muito positiva de apoiar a Angola para o Conselho de Segurança, de como membro não permanente, porque existe uma relação muito estreita entre China e Angola. Somos parceiros estratégicos. Nós queremos ver que Angola se desempenha um papel mais ativo na cena internacional. O vice-presidente Manuel Domingos Vicente apresentou formalmente na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque a candidatura de Angola. A República de Angola é candidata a uma vaga de membro não permanente ao Conselho de Segurança nas eleições que terão lugar durante a 69ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Vários Estados têm dado o seu apoio à candidatura do nosso país a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas.